Eu queria que as pessoas me ajudassem aqui e me explicassem se isso aqui é amizade ou se é amor. Pra quem pensa que eu estou aqui nos Estados Unidos, assim, aqui em Orlando, só andando de Mercedes, que foi no meio da rua, aqui é um toro, e sinceramente toro, toro, isso vai durar até quando? Eu acho que esse pitbull se apaixonou por mim, eu me apaixonei por ele, mas eu tenho certeza que isso é um amor proibido, e sinceramente, eu não sei mais o que é que eu faço da minha vida, e eu peço ajuda aos meus seguidores da internet.